Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Roberto Conceição, vamos iniciar então nosso aulão aqui ao vivo, estamos ao vivo, estou aqui em São Paulo, um frio, muito frio, e vamos iniciar então o nosso bate-papo para a primeira fase do exame de óleo que vai rolar no domingo, agora do domingo, agora chegou o grande dia, né? Bom, vocês tiveram aí algumas aulas sensacionais, alguns aulões maravilhosos, que fazem parte do grupo de elite. O que é o grupo de elite, Roberto? É aquele grupo que, na verdade, irá te proporcionar aí quase que 30 pontos na prova objetiva. Bom, você teve aí aula então com o professor Tiago Cagnin, de constitucional, sensacional, praticamente nove questões aí de constitucional, pode ser que role na prova no domingo. Você teve aí também ética com o professor Tiago Pérez, mais nove ou dez questões que podem rolar aí na prova no domingo. E você teve também aí, vai ter agora comigo direito do trabalho, nós vamos falar em média aí de seis questões e amanhã processo do trabalho. Esse é o grupo de elite, que aí você vai estudar aí praticamente 30 pontos. E você teve aí também direito processual penal, direito processual penal com o professor Tiago Pérez e também direito material penal com o professor Tiago Pérez, além de direito administrativo com a professora Mariela Batista, direito civil, direito processual civil, com a professora Rayana Brito. Um time muito forte, um dos melhores professores do Brasil em se tratando do exame de ordem, que você pode reprisar essas aulas através do site canalexamedeordem.com, para você poder assistir as reprises dessas aulas que foram ministradas por esses professores, que fatalmente muitos desses temas vão estar no domingo. Isso é certeza, você vai acertar várias questões no domingo somente com essa revisão ao vivo que nós estamos proporcionando para vocês de uma forma gratuita. Bom, convide aí as pessoas, vamos aí nisso a nossa mega revisão ao vivo aqui direito material do trabalho. Após essa aula estará disponível o link aí do YouTube para você assistir e compartilhar, assistir novamente e compartilhar essa aula com seus amigos que irão prestar prova no domingo. Vamos lá. Bom, iniciando então, direito do trabalho. Professor Roberto Conceição, o que cai direito do trabalho na prova no domingo? É importante essa disciplina? Sim, nós estamos falando de seis pontos. Seis questões vai estar aqui com a nossa disciplina direito do trabalho. Bom, iniciando, falando sobre direito do trabalho, eu separei para iniciar a nossa mega revisão ao vivo dois princípios muito, mas muito importantes. Dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da primazia da realidade. Nós temos aí diversos princípios que norteiam o direito do trabalho. Diversos princípios. Nós temos aí princípio da continuação da relação de emprego. Diversos princípios. Não vou falar todos os princípios aqui, porque nós temos muitos princípios. Mas eu separei só dois para vocês, que eu vejo assim que são os princípios mais importantes que podem te ajudar muito na prova. O primeiro princípio é o princípio da primazia da realidade. O que que trata o princípio da primazia da realidade? É que os fatos são mais importantes do que meros documentos. Aqui no direito do trabalho, a realidade fática, os fatos, eles são muito, mas muito mais importantes de qualquer documento. Como assim, Roberto? Sim. Veja, um exemplo. A relação de emprego, ela é pautada nos requisitos lá do artigo segundo e o artigo terceiro. Artigo terceiro fala dos requisitos para você ser empregado. Artigo segundo do empregador, que são subordenação, onerosidade, habitualidade, pessoalidade e alteridade. Esses cinco requisitos formam preenchidos, de forma cumulativa, formam a relação de emprego. Bom, preenchido a relação de emprego, o empregado tem que ser registrado, receber os benefícios da categoria, convenção coletiva, enfim, todos os benefícios. Mas, de repente, esse empregador fala para o empregado, olha, é o seguinte, vai lá na prefeitura e tira uma inscrição de autônomo ou abre uma empresa para poder burlar a legislação trabalhista. Quando isso acontece, é fraude. Mas, professor, ele tem lá o documento tratando que ele é o autônomo, ele tem o contrato social. Ou então, ele foi até registrado, mas ao invés de ele ser registrado com salário de dois mil reais, ele foi registrado com salário de mil reais. E agora? Primazinha da realidade. Os fatos são mais importantes do que meros documentos. E como que você faz para derrubar isso? Artigo nono da CLT. Você vai buscar o artigo nono da CLT, vai fazer uma leitura do artigo nono da CLT, você vai observar o quê? São nulos, de pleno direito, todos os atos, documentos que tenham a intenção de fraudar a legislação trabalhista. Então, essa inscrição de autônomo tem validade entre a pessoa e a prefeitura. Mas, para a relação de emprego, nulo, não serve para nós. Vai se utilizar, sim, da realidade dos fatos. Então, se ele foi contratado para ganhar dois mil reais, mesmo que na carteira ele tenha registrado mil, o que vale é o contrato verbal, taxa, dois mil reais. Então, vai ser cobrado a título de rescisão, a título de verbas trabalhistas, calculada sobre os dois mil reais e não sobre os mil reais. Então, vai calcular a diferença de férias, décimo terceiro, hora extra, depósito, fundo de garantia. Para todos os efeitos, o salário dele é de dois mil reais. Primazia da realidade. É um princípio extremamente importante. Um outro princípio é o princípio da proteção. O direito do trabalho é um direito protetivo, por isso, a base, um dos principais princípios é o princípio da proteção. O princípio da proteção irá se dividir em outros três princípios, tá? O princípio indúbio pró-operário. Que é esse princípio, Roberto? Na dúvida de uma interpretação legal de uma legislação, eu devo interpretá-la em favor do empregado. O primeiro princípio do princípio da proteção, o princípio indúbio pró-operário. Princípio da norma mais favorável. Você sabe que, para nós, aqui no direito do trabalho, a convenção e o acordo coletivo, para nós aqui, são normas trabalhistas. Normas formais, autônomas, onde as partes criam normas para que possam ser observadas naquela relação. Então, para nós, convenção coletiva e o acordo coletivo, sim, normas trabalhistas. Bom, mas eu tenho a convenção coletiva e eu tenho a Constituição Federal. Roberto, mas a Constituição Federal está no topo da pirâmide, aquela famosa pirâmide de Kelsen. Constituição Federal, topo da pirâmide. Para nós, a convenção e o acordo coletivo está lá embaixo, na base da pirâmide. Mas eu devo aplicar a norma mais favorável. Então, se a Constituição Federal trata que a hora extra é de, no mínimo, 50%, mas a convenção coletiva diz que a hora extra é de 70%, eu vou aplicar a convenção coletiva, a norma mais benéfica para este empregado. Tudo bem? Então, indúbio pró-operário, norma mais benéfica, ou norma mais favorável, tá? Se eu tenho duas normas, aplico a melhor norma para este empregado. E eu tenho a condição mais benéfica. O que seria essa condição mais benéfica? Súmula 51 do TST. Como assim, Roberto? A Súmula 51 do TST. Abra lá e verifique. Súmula 51 do TST diz o seguinte, que as novas regras que tendem a retirar algum benefício do empregado só poderá ser aplicado para os novos empregados. Um exemplo, a empresa tem um plano de saúde quarto privativo. No entanto, a empresa, diante da crise, diz, olha, vamos mudar aí, vamos tirar esse quarto privativo, vamos colocar quarto coletivo para todo mundo. Pode a empresa fazer isso? Não. Os atuais empregados devem se manter o quarto privativo. Os novos empregados podem, então, ser incluídos no plano quarto coletivo. Ou seja, o regulamento da empresa, quando ele é alterado, ele só pode atingir os novos empregados. Os empregados mais antigos devem permanecer naquela condição mais benéfica que ele tem no momento. Tudo bem? Esses dois princípios são princípios extremamente importantes. O princípio da proteção, que se divide em três princípios, e também o princípio da primazia da realidade. Bom, superados, então, esses dois princípios, quais são as normas mais importantes que devem ser aplicadas e onde buscar essas normas? Dica para você estudar para a prova no domingo. Não vai para a prova sem realizar a leitura desses artigos, dessas fontes que eu vou falar para vocês agora, tá? Bom, primeira fonte importantíssima que você tem que pesquisar aí, estudar. Realizar a leitura da lei seca, artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal vai trazer os direitos individuais ou direito constitucional dessa relação de emprego. Quando eu falo da relação de emprego, eu estou dizendo daquela relação que cumpre os requisitos do artigo 2º e o artigo 3º da CLT, tá? Então, o artigo 7º são os direitos individuais, os direitos constitucionais. Além de outros, o artigo 5º, o artigo 6º, mas o artigo 7º é leitura obrigatória. Por quê? O artigo 7º vai falar do Fundo de Garantia. Então, o Fundo de Garantia, eu tenho o artigo 7º da Constituição Federal e tenho a Lei 8.036 de 90. Então, duas situações ou dois diplomas que eu preciso conhecer, tá? Então, o artigo 7º, no caso do Fundo de Garantia, tá lá no artigo 7º, mais a Lei 8.036 de 90. Também no artigo 7º, vai trazer pra gente o 13º, o mínimo de hora extra, que é 50%, vai trazer no parágrafo único o direito doméstico, vai trazer também a própria prescrição quinquenal e a prescrição bienal do inciso 29. O direito do menor de trabalhar somente em ambientes não perigosos, não insalubres, a partir dos 16 anos. Ele pode, o menor pode trabalhar a partir dos 16 anos, mas não noturnamente, em ambiente perigoso ou insalubre. Tudo isso no artigo 7º, tá? O professor, então, o menor não pode trabalhar com menos de 16 anos? Pode, na condição de aprendiz, a partir dos 14. Então, cuidado com essas regrinhas que estão estabelecidas no artigo 7º da Constituição Federal. A Constituição Federal vai trazer do adicional noturno. Olha, gente, que interessante. Fala do adicional noturno, fala do descanso semanal remunerado. Então, você precisa fazer esse link. Pegue o artigo 7º e no rodapé do artigo 7º, de cada inciso, ele vai te encaminhar para outras legislações. Então, quando eu falo, quando lá no artigo 7º vai falar do Fundo de Garantia, no rodapé lá tem Lei 8.8.26.90. Faça a leitura da Lei 8.8.26.90, lá do artigo 20, 21, que vai trazer as hipóteses de sacos do Fundo de Garantia. A DSR vai pegar a Lei 605, de 49, vai fazer a leitura também do DSR. Além do artigo 7º, a leitura da Lei do DSR, a Lei 605, de 49. Então, percebam que o artigo 7º, ele é a base para você começar o estudo do Direito Material do Trabalho. E ele vai fazer remissão para vocês de outras legislações. Vale a pena realizar a leitura, porque isso vai te dar bagagem de lei seca para você poder resolver a prova. Tudo bem? Então, artigo 7º. Além do artigo 7º, preciso que você faça a leitura do artigo 8º, porque o artigo 7º da Constituição Federal vai trabalhar o Direito Material. 8º, já no artigo 8º, o artigo 7º, Direito Individual. No artigo 8º, vai trabalhar sobre o Direito Coletivo do Trabalho. Vai falar, por exemplo, da estabilidade do dirigente sindical. O artigo 8º, também, vai falar que todas as negociações coletivas entre patrão e empregado, deve ter a participação do sindicato. Então, quando eu tenho um empregador negociando com a coletividade, com diversos empregados daquela empresa, tem que ter a participação do sindicato, lá no artigo 8º. O artigo 8º, também, traz para a gente o seguinte, o princípio da unicidade sindical. Eu só posso ter um sindicato em cada base, em cada cidade. Não posso ter dois sindicatos do comércio, por exemplo, na cidade de São Bernardo. Não posso ter dois sindicatos de comércio na cidade de Santo André ou na cidade de Campinas. Por isso que você vê muito sindicato do comércio de São Bernardo e região. Vai pegar São Bernardo e a região que envolve, ou seja, aquela região metropolitana. Somente um sindicato. Onde está isso? Artigo 8º da Constituição Federal. O princípio da unicidade sindical. Vai dizer, também, no artigo 8º, que o sindicato, ele poderá representar de forma judicial ou administrativamente os membros daquela categoria, os integrantes daquela categoria. Então, poderá o sindicato participar administrativamente ou, ainda, judicialmente, representando quem? Aquelas pessoas que fazem parte daquela categoria. Artigo 8º. E aí você caminha mais um pouquinho. Artigo 9º, direito de greve. Veja, direito de greve, o direito de exercer a greve, é um direito constitucional previsto no artigo 9º e um direito legal também, na Lei 7.786. 1º. Então, se você ler o artigo 9º, ele vai te remeter para a lei de greve. E aí você vai estudar a lei de greve. Uau, Roberto, o que cai de importante se cai no direito coletivo? Que pode cair o artigo 8º e o artigo 9º. Direito de greve? Poxa, que aquelas atividades essenciais, ou seja, compensação, transporte público, aquelas atividades essenciais, lembram? Lá, o que diz para a gente? Deve ser avisado às empresas e também os usuários no prazo de 48 horas. Se as atividades não são essenciais, prazo de 72 horas. Então, vale a pena dar uma leitura, uma lida na Lei de Greve. Lá no artigo 9º da Lei de Greve, traz então as atividades essenciais e também aquelas atividades que não são essenciais e os prazos que aqueles que irão participar da greve, ou seja, o sindicato que irá defragar a greve, o sindicato dos empregados, né? Porque é vedado o local, ou seja, a greve por parte dos empregadores é vedada. Somente é válida a greve pelos empregados. Quem inicia essa greve? Sindicato dos empregados. Não é os empregados que se reúnem para iniciar a greve. Pra iniciar a greve, lembra do artigo 8º, é negociação coletiva, precisa da presença do sindicato. Então, somente através do sindicato que pode-se iniciar a greve. E aí, pra aquelas atividades essenciais, como transporte público, compensação, deve ser notificado no prazo de 48 horas de antecedência. As atividades não essenciais, prazo de 72 horas. Isso adora cair em prova, tá? Tá lá no artigo 9º da Constituição Federal e ele vai te remeter também para a lei de greve. Então, artigo 7º, direito individual do trabalho, leitura obrigatória, para todos os direitos vão estar lá. Até a jornada de trabalho, de 8 horas e 44 horas semanais, tá lá no artigo 7º. Então, artigo 7º, leitura. Artigo 8º, direito coletivo, importante a leitura. Artigo 9º, também importantíssimo a leitura. Esses três artigos da Constituição Federal, você vai precisar fazer essa leitura. Bom, e aí, vamos avançando. E eu separei aqui por tópicos, alguns tópicos extremamente importantes que podem cair na sua prova. Eu começo com a jornada de trabalho, tá? A jornada de trabalho, ela deve ser realizada de no máximo 8 horas e 44 horas semanais. Não é ou 44, é 8 horas e 44 horas semanais. Não posso ultrapassar as 44 horas semanais. Bom, mas pode realizar a compensação, não pode, Roberto? Pode, pode realizar a compensação. E como é feita essa compensação? Bom, o TST entende como uma compensação legal a jornada inglesa. O que seria essa jornada inglesa? Ele trabalha uma hora a mais todos os dias, de segunda a quinta, para que o sábado seja compensado. Porque o trâmite normal, a carga horária normal de trabalho são 8 horas diárias e 44 horas semanais. Aí você estica até o sábado. Por isso que você trabalha as 8 horas diárias e no sábado você ainda trabalha mais 4, né? Para dar as 44 horas semanais. Bom, mas tem empresas que não funcionam ao sábado. E ela quer, então, compensar durante a semana. Pode? Pode. Então, segunda se faz uma hora a mais, terça, quarta e quinta. Então, por isso que as empresas aí trabalham geralmente das 8 às 18, né? Porque a hora de almoço você não faz o conto. Você fala, caramba, Roberto, dá 10 horas. Hora de almoço você não conta. Então, o horário seria das 8 às 17. Hora de almoço não conta, então, 8 horas trabalhadas. Ah, mas vai trabalhar às 10 às 18, por quê? 10 horas? Não. Uma hora de almoço que não conta, não faz parte do conto da jornada de trabalho. O horário de almoço não conta como jornada de trabalho. Então, por isso que você fica 9 horas dentro da empresa, porque você tira essa hora de almoço. E você pode compensar uma hora todos os dias, de segunda a quinta, para não trabalhar ao sábado. Tudo bem? Isso é permitido, conhecido como jornada inglesa. E também conhecida, a tão famosa, não tão famosa, mas já começou a ter corpo aí, a jornada espanhola. Que seria essa jornada espanhola, Roberto? Trabalha o horário normal, tá? E sábado o dia inteirinho. Para quê? Para no outro sábado não trabalhar. Então, trabalha 48 horas em uma semana, e na outra semana você vai trabalhar apenas 40 horas. Ou aquele famoso trabalho, trabalha sábado sim, sábado não. Também é permitido. Agora, existem algumas formalidades para que essa jornada, essa compensação tenha validade. Pode ser realizado entre patrão e empregado direto essa compensação? Pode. Essa negociação de compensação de horas pode ser individual. A compensação, tá? Precisa seguir com os requisitos. Precisa ser escrito. Precisa ser escrito. E não pode ter hora extra habitual. Por quê? Se tiver hora extra habitual, essa negociação de compensação, ela se torna inválida. Também se torna inválida. Também se torna inválida se essa negociação de compensação for de forma verbal. Tem que ser escrito. Se for verbal, também inválida. Como vai funcionar? Súmula 85. Qualquer irregularidade na formalização da compensação desta prorrogação, né? Prorrogou o horário de trabalho para compensar qualquer irregularidade, fica o empregado tendo direito a receber aquelas horas adicionais. Hora adicional. Como que funcionaria? Se este empregado, ele, nesse trâmite, teve irregularidade, aquelas horas destinadas à compensação, tudo bem, ele não recebe porque ele compensou. Mas ou adicional, ele terá dinheiro. Tudo bem? Então, hora. Se estiver de forma irregular, o que compensou, tudo bem, ele não recebe. Mas ou adicional, ele irá receber. Da mesma forma, da mesma forma, se tiver hora extra habitual, é vedada a hora extra habitual. Aí ele vai receber a hora extra, aquilo que foi compensado, tudo bem, ele não recebe, mas ele recebe também o adicional daquela hora que ele compensou. Súmula 85. Tem grande chance de cair isso na sua prova, tá? Veja, estou falando de compensação. Roberto, aqui o famoso banco de horas do artigo 59, parágrafo 2º. Banco de horas somente com autorização do sindicato. Guarde bem isso, hein? Bancos de horas somente com autorização do sindicato. A empresa não pode chegar e estabelecer o banco de horas. Ela, própria, com essa autonomia, estou. Não, não pode. Estabelecer o banco de horas precisa estar previsto na convenção coletiva ou no acordo coletivo. O sindicato deve participar desta situação. Tudo bem até aí? Bom, uma outra coisa também importante, falamos aí em questão dessa compensação, vamos falar um pouquinho da equiparação salarial. Equiparação salarial, importante a leitura da Súmula 6 e do artigo 461 da CLT. Para que o empregado possa pleitear a equiparação salarial, ele precisa preencher alguns requisitos. Então, vamos supor que tem o Joãozinho lá, o João e o Manuel. Então, o João entrou na empresa faz um ano que o Joãozinho entrou na empresa. O Manuel já está na empresa há três anos. Então, o João entrou agora, tem um ano, e o Manuel já tem três anos. E o João diz o seguinte, olha, eu quero a equiparação com o Manuel. Eu faço as mesmas coisas que ele, eu entro no mesmo horário, é o mesmo empregador, eu quero pedir a equiparação com o Manuel. O Manuel ganha aí dois mil reais e eu só ganho mil reais? Não, eu quero ganhar os mesmos dois mil reais. Pode, Joãozinho, pedir a equiparação com o Manuel? Desde que preencha-se alguns requisitos. Primeiro requisito, deve ser desenvolvida atividade para o mesmo empregador, ou mesmo grupo econômico. Deve também que esse serviço seja prestado no mesmo município. Mesmo município, ou região metropolitana, é preenchido, mais um requisito. A diferença na função não pode exceder a dois anos. Neste exemplo, Manuel está três anos na empresa e Joãozinho um ano. Tem mais de dois anos. Se tiver mais de dois anos, já é um impedimento. Precisa ter menos de dois anos, o paradigma e o paragonado, que chama, na mesma função. Opa! Então tem mais um requisito preenchido. Deve-se desenvolver atividade com a mesma produtividade e a mesma qualidade técnica para se pedir a equiparação salarial. Por exemplo, Manuel faz no dia 100 peças e Joãozinho faz 50 peças. Então, não é a mesma produtividade. Ou então, até é a mesma produtividade. Manuel faz 100 peças perfeitas, só que Joãozinho faz as mesmas 100 peças e tem um monte de rebaba. Ela não é a mesma qualidade. Então, não tem a mesma qualidade. Precisa ter a mesma qualidade e a mesma produtividade. Vamos lá! Trabalhar para o mesmo empregador, mesma região metropolitana, cidade, mas região metropolitana. Desenvolver atividade com a mesma perfeição técnica, a mesma produtividade. Tudo bem? E também ter menos de dois anos na função. E quando eu falo função, não é o registro em carteira. É desenvolver a mesma atividade, a mesma função, independente de nomenclatura. Não estamos questionando aqui nomenclatura, e sim mesma função. Aí pode-se pedir equiparação salarial. E tem impedimento aí. Quais são os dois impedimentos? Que impedem de pedir equiparação salarial, é claro. se a empresa não tiver quadro de carreira, se a empresa não tiver quadro de carreira, por exemplo, torneio mecânico 1, torneio mecânico 2, 3, ou torneio mecânico júnior, torneio mecânico pleno, sênior, e esse quadro de carreira for registrado na superendidência do trabalho, é impeditivo também para se pleitear equiparação salarial. Também não se pode pleitear equiparação salarial quando aquele que você quer comparar é o readaptado. Esse camarada sofreu, por exemplo, um acidente e ele foi transferido do setor para o seu setor, do setor dele para o seu setor. Ora, não pode ter redução salarial, então ele vai permanecer com o mesmo salário que ele ganhava no outro setor, no outro departamento. Então você não pode pedir equiparação salarial com o readaptado, tá? Se esse readaptado tiver um salário maior, infelizmente, você não vai poder pleitear a equiparação salarial porque é algo impeditivo. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos dar sequência aí, vamos lá. Mais um tema, tema agora, que pode cair na sua prova, é o tema da jornada inetínere. Jornada inetínere, pessoal, súmula 90, você precisa realizar a leitura, tá? O que é jornada inetínere? É aquela jornada onde o empregado sai da sua residência até a empresa. Esse percurso, essa jornada, esse tempo que ele utiliza, entre a casa dele e até a empresa, é considerado jornada de trabalho? Em regra, não. Não é considerado jornada de trabalho. Por quê? Para ser considerada jornada de trabalho, precisa preencher alguns requisitos. Roberto, quais requisitos precisam ser preenchidos para ser considerado jornada de trabalho quando ele sai da casa dele até a empresa? Bom, primeiro requisito, para ser considerado jornada de trabalho, ele irá ganhar como se fosse hora extra, tá? Primeiro, a empresa, a empresa, precisa estar no local de difícil acesso. É o requisito que deve ser preenchido. Outro requisito, além da empresa que deve estar em local de difícil acesso, ela deve fornecer a condução. E outro requisito, não deve ter transporte público, não pode-se ter transporte público da casa dele até a empresa. Isso, gente, é extremamente importante você ler essa soma noventa, por quê? A mera insuficiência do transporte público não preenche o requisito, tá? Ah, o transporte público é ruim. É ruim, mas tem transporte público. Então, não preencheu o requisito. Para preencher o requisito, não servido de transporte público. Não tem transporte público. Então, não tem transporte público, a empresa está em local de difícil acesso e também além de estar em difícil acesso, ela fornece a condução. Roberto, e essas empresas, como esses restaurantes, que esses empregados saem do seu trabalho meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, não tem o transporte público adequado naquele momento. O TST entende que neste caso, neste caso, está preenchido o requisito. Porque, naquele momento específico, não tem o transporte público. Então, se equipara ao requisito de não ter o transporte público nessa jornada quando ele sai da empresa para voltar para casa dele. Acontece muito com essas McDonald's, Rappibs, enfim, essas empresas que os funcionários acabam saindo meia-noite, uma hora da manhã. Tudo bem até aí? Fechou? Bom, jornada em netinho. Agora, uma outra coisa que pode cair muito na sua prova é em relação ao intervalo intra-jornada, dentro da jornada. Bom, para que possa ter o intervalo dentro da jornada, ele precisa trabalhar mais que quatro horas. Até quatro horas, ele não tem intervalo intra-jornada. Se ele trabalhar entre quatro e seis horas, ele tem quinze minutos. se a jornada dele for acima de seis horas, ele tem uma hora de intervalo para descanso e refeição. Descanso e refeição. Vai, Roberto, e aí? Isso faz conta da jornada de trabalho? Não, em regra, não. Algumas profissões têm, sim, um intervalo intra-jornada para descanso e se remunerado. Como, por exemplo, aqueles que trabalham em câmeras frigoríficas, esse, sim, tem um intervalo computado como jornada de trabalho. Mas, em regra, a jornada de trabalho não é computada. Por que eu estou dizendo isso para você? Por conta de uma súmula, a súmula 437 do TST, que vale a pena você abrir aí e fazer a leitura da súmula 437, que diz o seguinte, a não-concessão do intervalo intra-jornada na íntegra equivale à hora extra-ficta, ou seja, ele não trabalhou, mas ele vai receber a título de hora extra. Por exemplo, se a empresa, esse empregado trabalhou, a jornada de trabalho dele é acima das 6 horas, então ele tem direito a uma hora de intervalo para descanso e refeição. Só que, este empregado foi suprimido dele, por parte do empregador, meia hora de intervalo. Ele saiu meio-dia, meio-dia e meio, ele voltou a trabalhar. E aí, quanto ele recebe de hora extra? Meia hora? Não, vai ser a hora inteira. O TST entende que, na súmula 437, a não-concessão do intervalo na íntegra, na sua totalidade, suprimiu, vai pagar a totalidade, a título de hora extra. Ah, mas ele suprimiu 15 minutos, vai pagar a hora toda. Ele suprimiu só meia hora, vai pagar a hora toda. A banca vai querer dizer que ele só tem direito à hora que foi suprimida, ou os minutos que foram suprimidos, tá? Não. Vai ter direito à hora cheia. E esse horário, ele pode ser reduzido? Cuidado, cuidado. A nossa jurisprudência não é a favor nenhum de supressão da jornada, de intra-jornada, a jornada de descanso e refeição. O TST não permite, não vê com boas olhos essa supressão. Ah, mas o artigo 58 diz que se o Ministério do Trabalho autorizar, se tiver um local adequado, pode reduzir a hora de intervalo. Não. Na prática, não tem funcionado assim, gente. Só para prova, é bom você conhecer, tá? Mas a banca dificilmente irá te cobrar nesse sentido, porque vai dar muita polêmica, porque a jurisprudência do TST entende que por ser questão de ordem pública, de higiene pessoal, imagina, o cara sai para se alimentar em meia hora, alimentar, fazer sua higiene e tudo mais, então, o TST não vê com bons olhos. Tudo bem o que aí? Bom, uma outra coisa que superava, então, essa questão da Súmula 437, tem uma outra Súmula que eu preciso que você fique muito antenado, que é a estabilidade da gestante. A estabilidade da gestante, Súmula 244, precisa realizar a leitura da Súmula 244 do TST, também do artigo 10 do ADCT, o item 2, a linha B, tá? ADCT, artigo 10, o inciso segundo, a linha B, vai tratar sobre a estabilidade da gestante, combinado com 244, a Súmula 244 do TST. Que traz pra gente o seguinte, preste atenção, olha, a gestante tem direito à estabilidade desde o momento do conhecimento do estado gravítico até cinco meses após o parto. E como que é esse conhecimento do estado gravítico? do momento que essa mulher, essa empregada, recebe lá o atestar e diz, o Lau, que se diz, olha, você está grávida. Quando começou a estabilidade dela? Desde de trás, desde lá de trás. Quando o médico, geralmente, entrega lá o resultado, ele diz, você está grávida de duas semanas, três semanas, enfim. Começou a estabilidade dela lá atrás. nesse interino, a empresa diz, ah, eu não sabia. Não importa. Mesmo que o empregador não saiba ou não soubesse que ela tinha, que ela estava grávida, a estabilidade dela começou lá atrás já. Independente se ela avisou agora. Poxa, a empresa mandou a pessoa embora, mandou e falou assim, poxa, mas eu fiquei, você foi para casa, descansou e tudo mais. Uma semana depois, ela descobre que está grávida de três semanas. Quando começou a estabilidade dela? Três semanas atrás. Ela volta e informa o empregador que ela, a gestante, portanto, detentora de estabilidade provisória até cinco meses após o parque. Roberto, então, não pode ser dispensada só por justo motivo nos termos do 482 da CLT. Fora isso, não pode ser dispensada. O empregador deve, então, reintegrar esta empregada. Tudo bem? Então, súmula 244, vale a pena você realizar essa leitura. Uma outra coisa, pessoal, também, em se tratando de estabilidade, cuidado com a estabilidade do cipeiro, também lá do ADCT, artigo 10. O cipeiro, quem é detentor de estabilidade, é somente aquele eleito pelos empregados, ou seja, o vice-presidente da CIPA. O vice-presidente, esse sim tem direito à estabilidade. O presidente, não. E como que é feito isso, Roberto? Desde quando ele tem estabilidade? Desde o momento da candidatura dele até um ano após o término do mandato. Mas o que pode cair na sua prova é que a banca vai dizer que quem é detentor dessa estabilidade provisória é o presidente e não é o vice-presidente, porque o presidente é indicado pelo empregador. Então, esse não vai ter estabilidade, tá? Quem tem estabilidade é o vice-presidente. Bom, uma outra coisa também, e se tratando de estabilidade, gente, estabilidade do dirigente sindical, isso despenca em prova. E qual é a leitura importante que você tem que fazer aí em sede da estabilidade do dirigente sindical? Artigo 543 da CLT, artigo 8º da Constituição Federal e uma súmula mágica, a súmula 369. Essa súmula traz diversas regras da estabilidade do dirigente sindical. Uma das regras é o seguinte, que a estabilidade do dirigente sindical alcança esse dirigente desde o momento da candidatura até um ano após o término do mandato. Agora, cuidado, porque essa estabilidade é válida para no máximo sete dirigentes sindical e também os suplentes. Agora, cuidado, porque a banca vai incluir aí o conselho fiscal e o conselho fiscal negativo. O conselho fiscal não tem estabilidade, não tem direito à estabilidade provisória. pelo seguinte, que o dirigente sindical, esse sim, está em busca dos direitos da classe. Já o conselho fiscal apenas fiscaliza o comportamento da diretoria. Então, não seria justo conceder a estabilidade para o conselho fiscal. Então, a estabilidade é válida para o dirigente e para os suplentes. Cuidado com essa regra. Também, a súmula 369 do TST, que fala sobre o dirigente sindical, traz para a gente o seguinte, que o sindicato deve informar a empresa, deve informar a empresa da candidatura daquele empregado no prazo de 24 horas. Só então, começaria a contar a estabilidade dele. Só que o TST se manifesta dizendo o seguinte, mesmo que foi informado fora do prazo de 24 horas, com 36 horas, 48 horas, não importa, o dirigente tem direito à estabilidade. A súmula 369 também trata o seguinte, não se obtém a estabilidade o dirigente que se candidatar no curso do aviso prévio. Então, se ele está de aviso prévio e ele se candidata ao cargo de dirigente sindical, não gera para ele estabilidade no curso do aviso prévio. E esse dirigente sindical, Roberto, pode ser emitido? Sim, por justo motivo. Para isso, o empregador, ele deve ingressar com uma ação que chama inquérito judicial para apuração de falta grave. Ele só pode ser dispensado, esse dirigente sindical, se ele tiver, então, esta ação e o juiz realmente concordar com a instrução probatória, com as provas, o juiz então se convence que aquele empregado, dirigente sindical, cometeu a falta grave. E aí, de repente, pode ser que ele sofra essa demissão. O que pode cair também na sua prova de se tratando de instabilidade é o do diretor de cooperativa. O diretor de cooperativa segue a mesma regra do dirigente sindical. A mesma regra, tá? Se cair, então, diretor sindical é diretor de instabilidade? Sim, desde o momento da sua candidatura até um ano após o término do seu mandato, tá? O que muda aí é que tem uma discussão é que o vice não teria, o suplente não teria direito à estabilidade, tá? Isso é uma matéria que está sendo discutida ainda, mas vale a pena você conhecer um pouco sobre isso. Bom, falamos aí de diversos assuntos extremamente importantes, tá? Eu quero falar com você agora de um outro assunto que pode cair na sua prova, é quando nós falamos de remuneração, remuneração e salário. Ah, essa discussão é doutrinária, mas remuneração seria gênero e salário, uma das espécies de remuneração. Fato é que algumas remunerações, como por exemplo, comissão, gorjeta, algumas remunerações, elas têm característica de verba salarial. Quando eu falo de verba salarial, natureza salarial, eu já penso o seguinte, que essa verba, ela vai integrar para fim de fundo de garantia, décimo, terceiro, hora extra, adicional noturno, descanso semanal remunerado, quando se tem natureza salarial. Todas as verbas, ou seja, todas as remunerações, têm direito, têm natureza, têm característica salarial? Nem todas, tá? Salário, é característica salarial? Sim. Serve para efeito de fundo de garantia, imposto de renda, INSS, hora extra, adicional noturno, sim. Comissão, também. E ajuda de custo, Roberto? 453, 457 da CLT. E ajuda de custo? Ajuda de custo, pessoal, se ela não for habitual, ela não tem natureza salarial, tá? E também, e as... Ajuda de custo de viagem, despesa de viagens, tem natureza salarial? Se for até 50% do salário, não tem natureza salarial. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, súmula 354, quando fala das gorjetas. As gorjetas, ela integra o salário. As gorjetas têm natureza salarial, apenas para efeitos do fundo de garantia, das férias e do décimo terceiro. Então, quando se cai na prova, falando de gorjetas, as gorjetas, tanto aquelas que os clientes entregam para o garçom, ou como aquela que é cobrada na comanda, depois o empregador repassa para os funcionários, essas gorjetas, elas têm natureza salariais, apenas para efeito do fundo de garantia, férias e décimo terceiro. Não irá fazer parte para o conto dela. Hora extra, adicional noturno, aviso prévio, isso não faz parte, não pode integrar. E também esse garçom, esse funcionário, não pode trabalhar somente para receber as gorjetas. Deve receber, pelo menos, no mínimo, o salário mínimo da categoria. Pelo menos, o salário mínimo da categoria. Bom, súmula 3, 5, 4, vamos dar uma lida lá. Agora, vamos falar um pouquinho de alteração do contrato. O contrato pode ser alterado desde que não seja para prejudicar o empregado. E essa alteração pode se dar em relação ao local de trabalho. artigo 469 da CLT. Posso alterar o funcionário de local de trabalho? Posso. Posso? Depende. Depende. Você só pode alterar o local de trabalho do empregado se ele é um gerente cargo de confiança, se tiver previsão no contrato ou se encerrar o estabelecimento. você pode realizar essa alteração. Tirar ele aqui de São Bernardo e colocar ele para trabalhar em Sorocaba, por exemplo. Em regra, só se ele for um gerente, um cargo de confiança, se você encerrar todo o estabelecimento aqui ou se tiver previsão no contrato. Aí não é considerado a alteração lesiva do contrato. Nessas três hipóteses. Agora, fora isso, é considerado a alteração lesiva do contrato. Agora, se essa transferência for uma transferência provisória, você tira o camarada daqui de São Bernardo e leva ele para trabalhar em Sorocaba, porque a empresa está montando uma filial lá. É provisório? É, Roberto, é provisório. Tem direito, então, esse empregado a receber um adicional não inferior a 25%. A banca vai querer dizer que é 30%, que é 20%. 25%. E vejam, gente, desde que seja uma transferência provisória. Se for uma transferência definitiva, não se fala em adicional de transferência. Nós estamos falando de um adicional de transferência aqui, tá? É que eu estou falando vários assuntos para poder aproveitar bem o tempo desta uma hora que nós temos. Então, transferência, adicional de transferência quando o empregado é transferido para o seu local de trabalho de origem para um outro local. Tem direito a um adicional? Tem. De 25% se a transferência for provisória. E, desde que importe também na mudança de domicílio. Se eu for transferir o camarada de São Bernardo para Santo André, que é uma cidade próxima que ele pode simplesmente pegar um trólio, um metrô, é uma região metropolitana, ele vai precisar mudar de município? Não. Então, não tem direito e não é uma alteração lesiva. Ele não tem direito ao adicional. Para ele ter direito ao adicional, deve ser uma transferência provisória e que ele tenha que mudar de município. Geralmente, cidade, distante, outros estados. Se for provisória, adicional de 25% até o momento dessa temporalidade. Depois que for, passa a ser definitiva, não tem direito ao adicional. Cessa o adicional. Bom, e se falando, Roberto, de adicional, fala aí os adicionais que nós temos. Bom, nós temos aí o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Não esqueçam que o adicional de insalubridade pode ser no grau ínfimo, né? Baixo grau, 10%, grau médio, 20% e o grau máximo de 40%. Periculosidade, 30%. Ambiente insalubre, Roberto, ambiente insalubre é aqueles que afetam a saúde do indivíduo. Pode ser um agente biológico, químico, físico. Biológico, biológico, geralmente, o pessoal que trabalha em hospitais, acaba recebendo o adicional de insalubridade. O agente físico, o barulho, ruído e o agente químico, ele trabalha com alguns produtos dentro da empresa que acaba afetando paulatinamente a saúde. E uma forma de ressarcir, amenizar isso, por isso que o empregador é com pedido a pagar o adicional. Só que esse adicional é estabelecido pela empresa? Não. Esse adicional é estabelecido através de um laudo pericial que irá determinar qual o grau. Se está prejudicando acima do limite tolerável, acima do limite tolerável, está prejudicando a saúde do empregado, então ele deve receber esse adicional. E já o adicional de periculosidade, de perigo, 30%, 30% para aqueles que trabalham com segurança, lá no artigo 192, 193 da CLT. Aquele que trabalha com segurança, segurança pessoal, patrimonial, motoboy agora também tem 30%, se estiver aí motoboy assistindo a gente, 30% direito de adicional de periculosidade, além daqueles que trabalham com o inflamável, os eletricitários, também tem direito aos adicional. 30%. Bom, 30% para periculosidade é sobre o salário base. Sobre o salário base. Quando eu falo de insalubridade, é sobre o salário mínimo. Tem muita essa dúvida. Roberto, mas a súmula 4 do STF diz que não pode vincular o salário mínimo para efeito de cálculo de adicional. Sim, mas aí a súmula 228 do TST ela está suspensa através do liminar do STF que diz o seguinte, olha, enquanto não se altera a CLT, porque quem fala que o salário do cálculo da insalubridade é a CLT. Enquanto não se alterar a CLT, vale o que está na CLT. E lá na CLT trata que o artigo, trata que o adicionamento, adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo e não sobre o salário base, tá? Então, adicional de insalubridade sobre o salário mínimo e não sobre o salário base. Já o adicional de periculosidade de 30% será calculado sobre o salário base. Estou correndo aqui, nosso horário está bem avançado, deixa eu ver o que falta aqui ainda para a gente poder não perder. Ah, tem um assunto aqui também importante. Vamos lá. Aprendiz. Vamos falar do aprendiz. Gente, nós sabemos que existem diversos tipos de trabalhadores. Um dos trabalhadores que nós falamos no nosso curso regular é o trabalhador aprendiz. Quem é o trabalhador aprendiz? Aquele que pode desenvolver atividade a partir dos 14 anos até os 24 anos. O contrato do aprendiz, cuidado, o contrato do aprendiz é um contrato por tempo determinado, prazo máximo de dois anos. Pode ser renovado, mas não pode ultrapassar o prazo de dois anos. Qual é a jornada de trabalho do aprendiz? Jornada do aprendiz de no mínimo seis horas, podendo ser estendido até oito horas diárias se este aprendiz já terminou o ensino fundamental. Então, se ele já terminou o ensino fundamental, ele pode desenvolver atividade até por oito horas diárias. Não confundam com o estagiário. Estagiário é apenas seis horas, tá? Mas o aprendiz pode ser dilatado esse horário até oito horas diárias de trabalho. Artigo 428 da CLT tem todas as regrinhas lá do aprendiz. Bom, e o contrato? No máximo de dois anos? Não. Cuidado com exceção. A exceção é que se este aprendiz ele tem necessidades necessidades especiais pode ultrapassar este contrato por mais de dois anos, tá? Se ele tiver necessidades especiais. Esse contrato é um contrato por tempo determinado e esse contrato só pode ser escrito. Bom, e se tratando de contrato por tempo determinado, a regra é que os contratos da relação de trabalho sejam por tempo indeterminado. mas nós temos aí a modalidade do contrato por tempo determinado. Temos aí, por exemplo, o contrato por tempo determinado contrato de experiência. Contrato de experiência, cuidado, são 90 dias. Por isso que se, quando você vai entrar numa empresa, a empresa contrata você contrato de experiência 45 mais 45, 60 mais 30, 30 mais 60. Por quê? Porque o contrato de experiência prazo máximo é 90 dias. Pode ser renovado? Pode. Dentro dos 90 dias. Não pode ultrapassar os 90 dias. Dentro dos 90 dias você pode renovar por uma vez. Tá? Cuidado, porque esse contrato, se ele se encerrar no domingo, os 90 dias não são três meses. Cuidado, tá? 90 dias. Se cai no domingo, você tem que encerrar o contrato na sexta. Porque se você encerra o contrato na segunda-feira, aquele contrato é por tempo indeterminado. Passa a ser por tempo indeterminado. O que ele recebe? Ele recebe aviso prévio, Roberto? Contrato de experiência? Não. Porque no contrato de experiência você já sabe quando é o término do contrato. É um contrato a termo. Você sabe quando inicia e você sabe quando termina. Portanto, não cabe o aviso prévio. A não ser que este contrato tenha aquela chamada cláusula assecuratória. Ou seja, esse contrato, embora seja por tempo determinado, ele vai valer as regras do contrato por tempo indeterminado. Mas tem que ter a cláusula assecuratória. Ou seja, daí sim terá o aviso prévio. Não vamos falar de cálculo aqui porque nós estamos numa mega revisão. Não dá para pontuar todos os detalhes como eu fiz no curso regular. quem está estudando apenas para fazer uma revisão eu tenho um curso regular completo inteiro de direito do trabalho direito do material com mais de 100 aulas e aí sim eu trago tudo bem detalhado. Bom, mais um contrato por tempo determinado. Contrato de experiência é aquele para conhecer o empregado conhecer o empregador o empregador conhecer as habilidades do empregado. Mas eu também tenho um contrato quando a atividade da empresa é transitória. Aquela empresa de eventos de feira ela pode contratar o empregado por tempo determinado prazo máximo de dois anos. Pode ser renovado dentro do mesmo período pode ser renovado dentro dos dois anos uma única vez. Então se você tem um empregado você contrata ele por tempo determinado por um ano você tem mais aí um ano mais dez meses mais onze meses para você renovar esse contrato uma única vez. Se passar de dois anos o contrato fica por tempo indeterminado. Roberto, mas esse camarada ele contratou o empregado por tempo determinado por dois anos e depois ele pode contratar novamente? Tem que esperar um prazo de seis meses. Espera seis meses aí você contrata novamente. Então posso contratar por tempo determinado quando a atividade da empresa é transitória. Posso contratar por tempo determinado quando o serviço é transitório. Ou seja, para substituir uma pessoa que vai sair de licença maternidade para substituir alguém que vai sair de férias você pode contratar por tempo determinado. Essas duas situações. tem um outro contrato também que é o contrato da lei 6.019 de 74 que é o contrato temporário contrato temporário também por tempo determinado para substituir pessoal ou ainda para agregar mais pessoas por conta de um acúmulo de serviço. aumentou o serviço então você pode contratar temporários que acontece muito em festa de final de ano lojas quando chega o Natal as lojas aumentam seus serviços época dia das mães dia dos pais dia das crianças Páscoa então aumenta em muitos serviços desses comércios elas podem contratar empregados temporário para substituir pessoal ou quando tem acréscimo de serviço lei 6.019 de 74 tem uma regrinha também especial agora saiu a portaria 789 portaria 789 diz o seguinte não mais o contrato prazo máximo do contrato temporário são de 3 meses cuidado que aí não são 90 dias mas sim 3 meses existe a diferença 90 dias não são 3 meses mas o trabalho o contrato temporário seria de 3 meses só que com a portaria 789 ampliou-se esse prazo podendo ser esse prazo para até 9 meses então o trabalho temporário agora eu posso então renovar posso contratar por tempo determinado de até 9 meses tem a regrinha lá na portaria 789 faça essa leitura que é revisão vamos que vamos tá bom falamos desses contratos temporários tempo determinado vamos correr aqui estamos quase no horário já temos uma outra coisa que pode cair na sua prova uma outra situação é a terceirização súmula 331 terceirização Roberto quem pode terceirizar como que funciona a terceirização a terceirização é o seguinte vamos trazer aqui um exemplo clássico os bancos o banco ele contrata lá a copeira e ele contrata lá o segurança esse segurança ele está vinculado o seu vínculo é com a empresa que está fornecendo essa mão de obra para o banco então tanto o guarda lá o segurança como a copeira a pessoa da limpeza o vínculo de emprego não pode ser com o banco o vínculo de emprego é com a empresa que está fornecendo a mão de obra por isso está faltando aí o requisito subordinação entre o banco e este empregado esse segurança essa pessoa da limpeza porque o vínculo dela a subordinação dela é com a empresa que está fornecendo essa mão de obra e qual o serviço que pode ser terceirizado Roberto somente serviço de meio cuidado serviço de fim não tanto é que eu trouxe esse exemplo que é o exemplo mais clássico aí para a gente ganhar tempo que é o porteiro lá que é o segurança que é a pessoa da limpeza a copeira pode ser terceirizado sim que é uma atividade de meio atividade de meio pode ser terceirizado atividade fim não tá atividade fim não pode ser terceirizado qual atividade fim? o cara que trabalha no caixa o gerente aquele que vende empréstimo de consignação que faz a compensação do cheque que faz o atendimento abertura de conta essa é a atividade fim da empresa atividade fim do banco pode ser terceirizada essa atividade? não 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 somente atividade de meio cuidado tá suma 331 uma outra coisa que pode cair que está lá na suma 331 é que é o seguinte se a administração pública contrata uma mão de obra de forma irregular por essa empresa tomadora de serviço não forma vínculo não preiteia não pode preitear vínculo esse empregado que foi contratado de forma irregular com um ente público porque artigo 37 da Constituição Federal só ingressa na atividade pública através de concurso público na privada se este guarda se esse segurança ou esse caixa na verdade vamos falar do caixa né foi contratado como terceiro e não pode porque é uma atividade fim mas a empresa foi lá o banco foi lá e contratou o atendente como terceiro é uma é uma terceirização ilícita que nós chamamos irregular pode esse caixa pedir a a o vínculo com o banco pode esse caixa pedir o banco o vínculo com o banco por quê? por conta de uma terceirização ilícita agora na administração pública não tá o empregado não pode preitear a o vínculo com a prefeitura com o estado com a união por quê? porque só pode ingressar através de concurso público ele vai receber só saldo de salário e lá a verba do fundo de garantia mas vínculo não pode preitear vínculo gente meu horário já tá extremamente aqui já esgotado deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui eu acho que eu acabei trazendo os principais tópicos aqui pra vocês eu espero que realmente ter contribuído espero que daqui saia umas duas três questões ou quem sabe aí até as seis questões podem cair na sua prova mas nessa revisão nós tivermos aí eu tiver te entregado aí pelo menos umas duas questões vou ficar muito feliz umas duas questões pra sua prova no domingo vou ficar muito feliz mas muito feliz mesmo e eu quero dizer pra você domingo é o seu dia domingo é o grande dia você se preparou você está forte você treinou você assistiu o curso intensivo você fez a mega revisão você resolveu questões você tá participando aqui do ao vivo meu você está preparado vai fundo no domingo vai dar tudo certo você vai atingir lá os 40 pontos que você precisa e você vai voltar aqui comigo vai fazer a segunda fase aqui comigo vou ter o prazer de continuar te ajudando domingo é o dia da sua aprovação se você fez tudo certinho não tem o que temer vai lá e faz o seu melhor faz aquilo que você sabe fazer eu sabe nós nos esforçamos muito nossos professores se esforçaram muito pra te passar todo o conteúdo e agora você está pronto você está preparado essa é a semana Roberto o que eu faço essa semana você já fez você já fez tudo agora é só mega revisão é só olhar os apontamentos treinar fazer um treino leve e você vai preparado pra essa prova domingo é o seu dia eu quero depois que você comente aqui dê o seu joinha compartilhe esse vídeo sabe ajude as pessoas também e vamos lá domingo nós estamos juntos eu estou com você eu quero que você realmente vai lá faça o seu melhor Deus já está te abençoando você já se preparou Deus te deu a oportunidade de você estudar aqui conosco de se preparar de assistir esse ao vivo então agora é com você muita calma muita tranquilidade respire fundo e vá vai porque você sabe onde você quer chegar você deu o seu melhor e agora você vai desfrutar domingo eu quero receber o seu e-mail Roberto deu tudo certo e vem fazer a segunda fase com a gente vem fazer a segunda fase em penal com o professor Thiago Pérez bombando quase que 100% de aprovação no exame anterior vem fazer a segunda fase comigo em direito de trabalho com o professor Roberto Conceição segunda fase com a professora Mariela Batista sensacional e agora chegando no nosso time o professor Thiago Carmin com a segunda fase em constitucional bombando também a segunda fase em constitucional aqui no canal Exame de Ordem eu conto com você terminou a prova saiu o gabarito deu ok lá 40 pontos bateu 44 45 maravilha já faz a sua inscrição na segunda fase e vem fazer a segunda fase aqui conosco meu muito obrigado amanhã tem mais amanhã nós fechamos a nossa semana com a mega revisão ao vivo em processo do trabalho vamos discutir temas bem interessantes também e assim vamos lá espero ter ajudado muito você e que você possa compartilhar esse vídeo no seu face ajudar as pessoas ver um joinha aí no youtube e vamos que vamos espero ter contribuído com você um beijo no seu coração Deus te abençoe muito e saiba que eu estou aqui torcendo muito com você nessa prova no domingo vai lá e dê o seu melhor forte abraço que Deus te abençoe que Deus te abençoe e aí